Rapaziada, o meme do Estúdio Mapa deixar os animadores em cativeiro parece ser mais verdade do que a gente imagina. E Estúdio Mapa se metendo em treta com os animadores, coisa que não é de hoje, né, Malandro? Principalmente se a gente levar em consideração Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Villain Saga. A não ser que eles estejam contratando ciborgues, não faz sentido ter tanto anime com qualidade em tão pouco tempo. Com algumas exceções. Então vamos comentar sobre essa treta aí que tá rolando e tentar entender um pouco melhor o que tá acontecendo. Bom, então sem mais delongas, conteúdo. Bom, primeiramente, vamos deixar um bagulho claro que eu acho que todo mundo já sabe, mas ainda assim é bom esclarecer, que animador no Japão tende a não receber muito bem. Claro que varia de cargo pra cargo, animador pra animador e parará, mas ainda assim é inegável. Isso é uma coisa que acontece. E outra que o ambiente de trabalho no Japão é sufocante demais, maluco. Quem viu pelo menos o primeiro episódio de Zoom 100, eu acho que não é exagero a gente falar que isso daqui é uma retratação praticamente perfeita de como é ser um trabalhador médio no Japão. E isso é um problema geral, não é uma parada que se resume só aos animadores, mas também afeta alguns deles. Agora, imagine você trabalhar em um estúdio de animação que tá lançando só pedrada, só anime de qualidade e ter os mesmos problemas, se não mais. No final de setembro, veio a público que o estúdio Mapa fez com que os animadores que estavam trabalhando em Jujutsu Kaisen tivessem que assinar um contrato que, primeiro, não deixasse eles falarem sobre a obra, tipo, dar spoilers, não falasse sobre os episódios que vão ser mais trabalhados e parará, mano. Coisa que, ok, um bagulho completamente aceitável. Porém, em segundo, eles não poderiam trazer a público as reclamações que eles viessem a ter de estar trabalhando nesse projeto. O que, mano, por si só, é uma red flag gigantesca, vamos concordar. E pra quem tá se questionando o que que aconteceria se eles não assinassem o contrato, simplesmente demissão, filhão. Eu, no meu longo passado trabalhando com carteira assinada, vi exatamente essa situação acontecer. Colocaram um contrato que era muito abusivo, o mano negou assinar, instantaneamente demitido. Foi até incrível a velocidade com que demitiram o cara, viado. Mas voltamos, vamos pensar um pouquinho nesse bagulho aqui, filhão. Porque pros caras colocarem uma cláusula que proíbe você de reclamar publicamente, é porque eles sabiam que o ambiente de trabalho que eles estavam criando não era o mais saudável no mundo. Na verdade, tava muito longe disso. Um dos animadores que veio a público depois desse incidente diz... E só avisando, a gente vai ter alguns prints aqui que vão tá em inglês, porque eles foram apagados. Então eu tive que pegar o que eu consegui encontrar. O lugar onde eu tô agora é basicamente uma bagunça, e eu não tô legal. Eu não sei se o cara tá se referindo a bagunça, tipo, a equipe não tá conseguindo se conciliar ali, trabalhar direito. Ou bagunça física mesmo. Principalmente porque alguns meses atrás a gente conseguiu ver um pedaço ali do estúdio Mapa, que tava responsável pelo Attack on Titan. E assim, parecia tudo ok, tá ligado? É, tudo ok até você olhar os olhos deste homem. Não, o cara ele tá dormindo... 16 horas por dia esse cara aí dorme, mano. Esse é o olhar de um homem que está trabalhando completamente descansado. Mas, sinceramente, isso daqui não é prova de nada. Isso daqui não passa de um pedaço do estúdio. Sem contar que por mais que o cara não tivesse se referindo a uma bagunça física, falando, bagunça na equipe é tão pior quanto. Se não pior, na verdade. Só que é claro que a gente teve mais animadores que vieram a público reclamar, como a Arok e a Nobili, que diz... Realmente uma situação terrível. Eu gostaria que os horários fossem mais aceitáveis pra equipe. É nesse momento que a gente vê que o meme de... Ah, os animadores do estúdio Mapa não voltam pra casa nunca. Pode talvez ser bem real. Mas ela também segue dizendo... Eu trabalhei no episódio 34 de Jujutsu em apenas dois cortes. Mas o resto do time trabalhou até o último segundo pra entregar o trampo. Cara, como assim? Mano, Jujutsu é um anime gigantesco. Ele é extremamente popular. Então você espera que um episódio esteja pronto, sei lá, tipo... Pelo menos um dia antes dele ser postado? Mas essa parada de trabalhar até o último segundo... Já mostra que a situação realmente tava mal lá pros caras. Já outro mano, que inclusive apagou o tweet, ele diz... Eu não tenho nada a perder. Se quiser me levar pro tribunal por reclamar, eu aceito. Silenciar a equipe de falar sobre as condições de trabalho é péssimo. Não me importo nesse momento. Porque sim, o cronograma está além de terrível. Não comprometerei a minha saúde por um trabalho que nem sequer cobriria todo o meu aluguel. Muito menos quaisquer outras despesas. Meu trabalho principal e meu bem-estar significam mais pra mim do que o medo de ser blacklisted. Que meio que significa ser marcado pra outras empresas não te contratarem, tá ligado? Pois é, malandro. Além dos caras tá com uma carga horária abusiva, nem bem pago eles estavam sendo. Inclusive, vocês podem notar que nenhum desses animadores efetivamente cita o estúdio mapa. Não sei se é por conta desse tal contrato, ou talvez eles estejam tentando evitar algum problema maior. Mas o fato é que o estúdio mapa é o estúdio que eles estão se referindo. Assim, esses tweets que a gente tava vendo não passam de tweets. A gente não tem provas efetivas. Sem contar que o estúdio mapa não falou nada até o momento. Porém, mano, não é de hoje que tem animador reclamando sobre o estúdio mapa, tá ligado? Isso já é um bagulho bem recorrente, na verdade. E eu acho isso simplesmente maluquista, tá ligado? Porque esses animadores estão envolvidos em obras gigantescas. Mano, Chen Salman, Jujutsu Kaisen em si, tá ligado? E pô, mano, os caras não ser bem pago é uma piada. Porque sem os animadores, não tem nem anime a princípio. E como a gente pode ver, dinheiro não é o único problema, tá ligado? Desorganização na equipe, cargo horário é completamente absurda. É uma parada recorrente com os caras também. Algum de vocês pode estar pensando nesse momento que... Ah, se eles não gostam do Trump, se o Trump é ruim, se demite, ué. Mas, mano, a gente tem que levar em consideração que alguns desses animadores provavelmente estão começando a carreira deles ali, tá ligado? Então esse trabalho é muito importante. E eles estão dispostos a engolir seco só pra conseguir ter alguma notoriedade no mercado de trabalho que é muito competitivo. Sem contar, claro, toda aquela cultura que o Japão tem com trabalho, com dar o seu máximo e não sei o que, que também pesa, tá ligado? Cara, e falando como alguém que adora os animes atuais que o estúdio Mapa tá fazendo, tanto na fidelidade quanto na qualidade que a animação tem, é uma situação tensa, mano. Tipo, se for pra gente ter animes com tanta qualidade, mas em troca a gente tem uns animadores sofrendo no estúdio, aí fica difícil, né, mano? Não vale a pena. Mas, como eu tinha dito, por enquanto isso são só tweets. O estúdio Mapa não se pronunciou desse lado da história, mas, sinceramente, quando se pronunciar vai ser aquele pronunciamento clássico de empresa, tá ligado? Caros fãs, sentimos muitos, fomos moleques, não vamos fazer de novo, mas pelo amor de Deus, não para de assistir nossos animes, cara. Dá o seu dinheiro pra gente. Então vamos ver o que vai rolar daqui pra frente. Se o estúdio Mapa se pronunciar, eu vou trazer aqui no começo de algum vídeo aleatório, que não vai ser nada grande demais, assim, pra eu fazer um vídeo único só falando disso, mas pra deixar claro pra vocês, né, como eu tô mostrando esse lado da história aqui. Porém, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Trouxe esse vídeo no lugar de um Dead Unlock, mas não se preocupa que semana que vem a gente já tá falando desse anime aí, beleza? Antes do cenário jornalismo aqui partir, eu gostaria de mostrar esta fanart maravilhosa que mandaram lá no Discord do cenário parente. Se você quiser mandar uma arte épica pra aparecer aqui no final do vídeo, malandro, primeiro link aí na descrição, só entrar e mandar teu desenho lá, beleza? Antes de eu também queria agradecer aos digníssimos, os membros do canal, e é claro, os meus amores marcados pelo estigma, que são... o Sotapoc, o Carlos Okarrenski, o Sambrou, o Léo, o Sir Paul, o Mário Bernardo, o Adilson Jr., o Aaron Duartes, o Temaki, o Roderick, o Panda, o Christian Madalena, o Juan Pierre, o Shaolin, o Kakião e Doidão, o Ticatari, o Paulo Mecânico, o Lauli, o Roberto Lazzarotto, o SGGRT, o Félix com F, o Mr. Ivan, o Fred Dib, o Sr. Peste, o André Cid Santos, o Marcos, o T-Beast, o Dr. Stone, o Barreto, o Ryuzuken, o Epicurant e o Cafeína Líquida. Muito obrigado, rapaziada, por toda a ajuda que vocês dão aqui pro cenário parente, é por conta de vocês que o projeto consegue se manter vivo, tá ligado? E muito obrigado, mano, eu tô vivendo um sonho trampando com isso, véi, de verdade. Bom, mas por hoje é isso, moçada, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!